Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Mari Help Hoje o Mari Help está mais especial do que nunca, porque temos entrevistada aqui no nosso estúdio, aqui dentro de casa. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde. Boa tarde para a nossa entrevistada, Isa. Amiga Mari, você é dona deste quadro. Faça as honras com a nossa convidada. Isa, seja bem-vindo à casa sua, ao meu quadro, Mari Help. Amiga, obrigada. Eu acho que é o primeiro Mari Help ao vivo. Exatamente. Com o entrevistada aqui dentro, você está participando de uma estreia. Muito bom. Prazer. Só contextualizando a nossa audiência, na semana passada, Mari veio aqui com o conteúdo de tranças. A gente contou a história, o lado cultural e trouxemos muitas inspirações. E hoje, eu vim à própria inspiração, estou com este lookito. E eu? O look hoje, ninguém olha pra roupa, só olha pro cabelo. Pois é, amiga. Só o cabelo está on. Exato. E hoje a gente veio com a Isa aqui dentro do estúdio. Isa que é profissional das tranças. Como que a gente te apresenta? Você é uma trançadeira, é assim? Não, sou trancista. Trancista. Então, me perdoe pelo erro da colocação. Isa que é trancista. Conta pra gente, Isa, como é que é a profissão? Como é que é o mercado aqui em Translagoas? Ó, está aumentando muito, né? Quando eu comecei em 2017, era um pouco mais baixo. Mas agora está virando mais tendências e a televisão também, novelas, filmes estão aparecendo mais. Então, as pessoas estão tendo mais procura. Então, agora está esse nosso lado, assim, está crescendo cada vez mais. Isso é ótimo, né? Com certeza. Não é só... É a única fonte de renda? Minha única fonte de renda. Caraca. E assim, não só pra quem é trancista, não é só o lado da aparência, do penteado, entendeu? A gente vai muito mais além, igual vocês falaram da cultura e tudo mais. Então, a gente segue toda essa estrutura. É uma bandeira, né? É uma bandeira, com certeza, uma bandeira. Oi, Isa, e você falou que você trabalha com isso desde 2017. O que te levou a trabalhar com as tranças? Então, assim, desde criança, minha avó fazia tranças em mim. E ela sempre fazia tranças ou cachinhos ou algo assim. E eu cresci, tive outras profissões. Só que aí, num momento bem difícil da minha vida, eu falei, eu acho que vou tentar. Então, foi isso, assim, eu tive muito apoio, tanto do meu sogro, do meu marido, que me incentivaram a fazer as tranças e daí, da paixão, foi virando uma profissão. Ah, que bacana. O que você fazia antes? Olha, eu já trabalhei em administrativo, já trabalhei na caixa econômica, fazia os estágios, fiz estágio no Magazine Luiza, mas era tudo ADM. Nunca foi totalmente diferente da área que eu estou agora. Completamente. Completamente. Que demais. Oi, Isa. E agora, falando das tranças, né? Eu que estou aqui com a boxeadora, eu quero saber... Eu nem sei, inclusive, o que eu estou, Isa. Como é que chama? O meu tem nome? Então, assim, são, no seu caso, são penteados, mas trançanagô e ela, a boxeadora, né? Mas tem vários outros. Trançanagô. Pois é. A hora de postar no Instagram, não esquece. Trançanagô. Oi, Isa, e essa daqui da anagô, que você fala, tem de várias formas, né? Essa que você fez na Tati, fez apenas aqui no início do cabelo, mas tem como fazer no cabelo todo. Tem como fazer no cabelo todo. Ou a lateral, né? Como está usando bastante. Tem pessoas que fazem o zigue-zague, que é aquelas fitinhas coloridas, né? Para ir em festas e tudo mais. Então, tem essa diferença. E qual a durabilidade? Então, geralmente as mulheres fazem muito para ir em festa, ou casamento, ou algo mais social. Apresentar um programa. Apresentar um programa super básico. Então, é igual o que eu estava comentando com vocês, o fato da touca de cetim, entendeu? O jeito que você for lavar, pode lavar. Então, assim, tem clientes que ficam uma semana, tem outras que ficam mais de uma semana. Depende muito do cuidado da pessoa. Agora, uma curiosidade, Isa. Eu posso ir até o seu estabelecimento, né? Até onde você atenta clientes. Eu tenho um casamento. Você vai fazer o penteado em mim, pronto. Você atende pessoas assim também. Atendo assim também. Pessoas que também tem a vibe trança para tudo sempre. Porque, assim, a trança agora, muita gente está usando também pela transição capilar. Muitas mulheres acabam tendo queda capilar e aí fica aquela falha e decidem colocar. Então, assim, vai muito mais além do que algo estético, algo bonito. É caro para esse consumidor, para essa consumidora? Não, não é caro. Não é caro. Assim, um preço bem acessível é que vai muito de transista para transista, regiões e tudo mais. Então, cada região tem o seu valor. Então, tem essa certa diferença, mas não é não. Vamos só pedir rapidamente para o nosso diretor que nós temos algumas imagens cedidas de clientes da Isa, né? É sua filha? É minha filha. A garota propaganda da Isa. E continuando, com relação às tranças, né? Essa que você fez na Mari, que você fez em mim, elas puxam bem da raiz mesmo, né? Sim. Bem rente a raiz. Isso deixa o couro cabeludo mais dolorido? Ou é muito pessoal? Pode ser que doem em algumas mulheres? Então, é assim, quando eu estava fazendo em vocês, o que acontece? Dá uma puxada, né? Tanto que tem pessoas também que chamam de trança raiz, quando a gente está fazendo. Só que assim, puxa, mas não é aquela dor insuportável. Então, agora, vocês estão tendo aquela dor? Não, não. Você pode sentir a pressão, porque eu acabei de trançar o cabelo, mas não é aquela dor insuportável. Mas tem pessoas, sim, que tem o couro cabeludo mais sensível, então elas vão sentir mais. Uma curiosidade, a gente acabou de mostrar uma foto, a última que apareceu, que é um cabelão. Aquilo ali é tudo dessa mulher? Não. Ou é uma trança aplicada? É assim, a trança, tem o modo da trança aplicada também, que a trança já vem pronta e a gente faz a aplicação. Mas só que desse modo aí, ela comprou o jumbo, que é esse cabelo, né? Aí tem várias cores, várias cores coloridas e tudo mais. E aí eu faço a trança com o jumbo junto. Então a extensão do cabelo dela com o jumbo. Então aí você faz o modo que você quiser. É quase que uma roupa, né, amiga? Sim. Vou trocar de roupa pro evento e vou trocar de cabelo. Exatamente. É bem assim. Oi, Isa, e quais são as cores que mais saem? A Tati, eu tenho certeza que se ela fosse fazer, seria rosa. Ai, gente, a base em pessoa. Isso. É assim, se for no jumbo, elas usam muito o famoso duas cores, né, o ombre hair. Então sempre o preto com alguma coisa, igual tava nas fotos. Elas colocam o preto com castanho, ou o preto com loiro, mas tem também o rosa, azul, roxo, igual tinha nas fotos. Então assim, o que mais sai é essa parte do ombre hair. Começa preto e vai pra uma outra cor. É o que mais sai. Oi, Isa, e dentro dos seus clientes, o que você mais atende? Homens ou mulheres? Os dois. Ou crianças? Os três. Os três. É um mercado democrático. É, os três. Porque assim, tanto os homens quanto as mulheres, quanto as crianças também fazem. A criança faz porque ela vê a mãe fazendo, né, e quer fazer também. E a mãe faz também porque gosta, porque também tá nessa transição. E muitos homens também fazem. Muitos mesmo. Mas o que que homem vai usar? Porque a gente fala trança em homem, a gente já fala, nossa, nem cabe, né? Mas e aí, o que que é trança em homem? Então, ele vai fazer o mesmo processo. Tem tanto as box brides, que é essa da foto, tinha até uma foto com o rapaz de trança. Tem a trança na go, só que aí eles fazem mais desenhada, que tem as tranças mais desenhadas e tudo mais. Então, os homens podem sim fazer as tranças. Mas tem toda uma personalidade, né? Tem toda uma personalidade. O cara não vai lá fazer uma trança. Sim, já vai mesmo. Mas tem uns que fazem a primeira vez pra ver como que vai ser e acaba gostando. Então, não tem esse preconceito. Oi, Isa, e deixa eu te falar uma coisa. É, dentro das box brides, né? Eu, é do jumbo, seria acho que o jumbo. Quando você tem um cabelo curto, no caso da Tati, e você quer colocar um longo, todo esse material pesa? Tem um peso que você sente, tipo assim, nossa, pesou aqui? Não, é assim, depende a grossura que ela vai querer, a espessura, no caso, o comprimento. Então, tudo isso influencia. Tem pessoas que colocam e falam, não, não senti diferença. Tem aquelas que colocam e senti diferença. É, que nem eu tava falando, das pessoas que tem um couro cabeludo mais sensível, sim ou não. Porque tem pessoas que não colocam somente com jumbo. Colocam com linha de seda, tem outras que colocam com crochê. Então, assim, o crochê, ele vai pesar mais do que a linha de seda. Então, tem todo... Tem, as pessoas colocam com lã. E crochê tá super em alta. Isso, crochê, lã, linha de seda ou jumbo. Então, tem todo... Tudo isso influencia. O jeito do material, a grossura que ela vai querer. Então, tudo isso influencia. Entendi. Isa, adorei conhecer a sua história. Imagina. Adorei conhecer o seu trabalho. Obrigada. Adorei receber o seu trabalho. Eu também. Que fique claro que amanhã, uma casa sua, eu vou voltar com essa trança. Eu também, no TBT. Assim é bom. Vou permanecer, vou colocar toquinha pra dormir e vou voltar. Assim amanhã. Isa, obrigada por ter vindo aqui, uma casa sua. Aliás, portas abertas pra você sempre que quiser. Amiga, eu vou falar pra Isa, é só deixar o Instagram dela, né? Por favor. Pro pessoal que tá em casa nos assistindo. Eu vou deixar o meu do trabalho, que é o Hannah Underline Brides. Aí lá você consegue entrar em contato comigo e a gente tira todas as suas dúvidas. Qual que é o WhatsApp? 91332769. Pode mandar o WhatsApp, pode mandar direct, que a Isa tá certo. Pode agendar. Super recomendo. Pode falar que vem uma casa sua que vai ter desconto. Pode ter desconto, sim. Isa, beijo pra você. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Muito obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho. Na volta tem Van Jamelo, porque hoje é dia de quadro Morar Bem. Fica por aí, viu? Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Música 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 Música